Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus Seguimos com nossa trajetória aqui no evento de rivalidades E no vídeo de hoje vamos trazer aí pra vocês mais uma review turma Hoje nada mais nada menos que vamos testar a cartinha do Thorgan Hazard O Hazard que deu certo na família né O outro infelizmente a gente sabe o que vem acontecendo com ele Brincadeira tá rapaziada Cartinha que chegou aqui na função de meia direita né Sabemos que a função de meia direita é extremamente defasada no jogo Existem poucas opções e nesse conteúdo aqui vamos saber se vale a pena ou não Então você que utiliza essa função ou você que gosta de escalar cartinhas aí De meia direita com ponta direita Se vale a pena fazer isso com o jogador Antes de qualquer coisa eu peço a vocês que deixem o like aí no vídeo Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações Vale lembrar pra vocês manos que ontem saiu o segundo episódio Da série do zero barra sem trade né Série na qual eu pego na mão de vocês e guio até a melhor trajetória possível Começando uma conta do zero agora tá Então não perca esses episódios Amanhã provavelmente a gente já vai ter o terceiro episódio E nesse primeiro momento vamos ter praticamente aí Vídeo dessa série dia sim dia não Pra poder evoluir ela com mais rapidez e ensinar como fazer dinheiro e outras coisas afins Não se esqueça de utilizar a descrição do vídeo Pois eu faço pra vocês aí uma resenha por completa da carta Inclusive até comparativos E também dá uma passada nas nossas redes sociais oficiais Que quando vai saindo novidades do jogo eu sempre vou postando pra vocês E coisas novas e vídeos aqui do canal também Rapaziada vamos começar aqui falando de preço né Atualmente a carta do Thorgan Hazard está avaliada aí Nas 27 milhões e 900 mil coins né O preço mínimo ali é 25 e 200 Quando eu fiz essa review pra vocês e testei a cartinha Ela estava avaliada mais ou menos na casa dos 30 né Então a tendência da carta é ir caindo de preço com o decorrer do evento Mesmo sendo uma carta com certa escassez na função dela né Mas uma coisa que vale a gente lembrar É que por mais que não seja uma carta 100% grátis Fazendo algumas trocas e jogando o evento por completo É possível você resgatar o jogador Caso você esteja interessado em comprar essa carta via mercado O ideal é que você espere ali mais pro final do evento Pra pagar a menor média possível né Até porque a Bundesliga é a segunda liga lançada E vai ficar ativo durante mais 30 dias Então o preço vai caindo, caindo e caindo Já em relação a ficha técnica do jogador meus queridos Eu acredito que além de ser a carta mais útil Que a gente tem aqui no evento da Bundesliga Também deve ser a melhor cartinha dessa semana tá Velocidade média muito top Poder de finalização indiscutível Individualmente e tecnicamente uma carta perfeita né Tem alguns atributos individuais como agilidade, equilíbrio e reação Além do controle de bola Bem pautados aí e parecidos até mesmo com a Icon Prime né Uma carta bem top nesse aspecto Sobre aspectos de marcação meus queridos Infelizmente não é uma carta que apresenta altos índices né Até a força se a gente for parar pra analisar É uma força bem alta Mas a gente tem que considerar algumas situações Que já já a gente fala com vocês 5 barra 5 de pé bom Um fôlego normal E inclusive as fintas 4 estrelas E esses poréns que eu venho falando com vocês É em relação ao porte físico do jogador Infelizmente não é uma carta com porte físico tão avantajado né Então tem tendência a não ser uma carta pra muitas disputas tá rapaziada Dedicação ao jogo avançada avançada Não tem tantas características especiais E tem inclusive aqui o impulso de dribles né Que é um impulso bem bacana quando se trata de meio campistas Principalmente porque dá pra casar ali com meias armadores e coisas do tipo Um ponto negativo é o que eu sempre digo pra vocês Praticamente todas as cartas desse evento ainda não tem trozamento coringa né São alguns casos em específico E quando acontece eu falo em vídeo pra vocês Trocando uma ideia sobre a gameplay do jogador Ele é aquele tipo de carta que precisa de algumas táticas mais específicas Pra poder se destacar no duelo de ataque Temos o exemplo aí da 4-1-2-1-2 Temos o exemplo da 4-1-4-1 Que são táticas ali que colocam em evidência Tanto seus meias direitas quanto os seus meias esquerdas Apesar disso meus amigos Eu esperava um pouco mais dessa carta tá Principalmente no que tange a finalização de jogadas Não estou criticando ele mas é porque realmente eu criei uma grande expectativa Em geral é um jogador que participa muito mais armando do que necessariamente finalizando né Ter um índice de participação de média ali de 3 a 4 lances por partida de DDA Mas certamente é uma carta muito intensa e muito veloz Caso você queira que ela finalize mais meus amigos O ideal é você escalar ela como ponta Que certamente devido aos atributos ali Tanto de finalização, de velocidade e técnica Não compromete nesse modo de jogo Já no X1 meus amigos Eu percebi jogando um volume ali de mais ou menos umas 15 partidas Que o Hazard é um construtor de jogadas tá Ele tem uma velocidade média excelente Uma gameplay muito leve E tecnicamente faz a função de meia direita muito bem né Até porque faz muito bem o corredor Executa muito bem cruzamentos, lançamentos E inclusive o repertório individual é extremamente atrativo Pois dribla muito bem E também passa a bola com muita facilidade Tem um excelente poder de finalização Podemos dizer aí que praticamente completo né Média, longa, curta distância E também as curvas né Que a gente pode destacar do jogador Inclusive o jogo seleciona ele para bater faltas E ele faz isso de maneira ótima E isso o torna um jogador muito participativo No que tange a lances de ataque Mas certamente devido a dedicação ao jogo É uma carta participativa também no corredor Mesmo assim em alguns momentos também cai pelo meio tá Mas não é com tanta frequência assim como outros meias direitas Infelizmente devido ao porte físico Não é um jogador de bolas aéreas E ainda fazendo uma crítica sobre essa questão de porte físico Apesar de ele ter muita velocidade Eu notei que ele levou algumas desvantagens No que tange a disputas de bola Mesmo tendo ali a força 94 Organicamente tá rapaziada Mas isso não é ali uma característica tão ruim Até porque ele é uma carta muito leve E quando ele está ali disputando bolas no ataque Dificilmente os adversários não fazem falta nele E eu notei meus manos Que é um volume de faltas muito grandes E também de penalidades excessivas Se você estiver jogando inclusive contra essa carta Toma cuidado pra não encostar E ela cair e o juiz marcar uma falta Mas falando dessa questão ainda de corredor Meus manos Um ponto extremamente positivo É que ele é uma carta que cobre a descida dos laterais E também ajuda ativamente na marcação A dedicação ao jogo é exatamente igual O que a ficha indica E poucas cartas na função A gente pode fazer esse tipo de elogio Como ponta direita vai muito bem Principalmente porque a técnica e a finalização São muito acima da média Se adapta bem como meia direita Em praticamente todos os sistemas de jogo Inclusive até no 4-2-2 Até porque ele tem uma excelente cobertura de corredor E ajuda muito na marcação Logo a sua defesa sempre ganha um componente a mais E mesmo assim não deixa de atuar em linhas mais a frente Tá rapaziada Sobre a questão de fôlego Que muita gente aqui pode imaginar que a dele é bem baixo Eu acredito que seja normal Eu coloquei ele várias partidas aí durante os 90 minutos E ele não comprometeu Então é uma carta que é muito útil Muito veloz E não compromete em relação a cansar Durante as partidas Fazendo as nossas considerações finais aqui do vídeo Meus amigos Falando um pouco aqui das características Dos atributos e coisas que eu achei na carta Certamente é uma carta muito top Tá rapaziada Principalmente no que tange a lances de um contra um Tá Ela tem um contra um muito forte Tem uma velocidade média absurda E finaliza muito bem Tecnicamente é uma carta que distoa bastante Inclusive tem um lance muito interessante Meus amigos Que eu empilhei a defesa do adversário Driblando todo mundo Tá E isso aconteceu por mais diversas vezes O que o torna um jogador muito chato Pra se enfrentar em game Apesar disso Manos Tem aquela questão que eu falei né Fisicamente Em relação a disputas Eu achei uma carta muito ruim Defensivamente Não que ela não recomponha Não ajude Ou coisa do tipo né É que necessariamente Nas disputas Você percebe que realmente Ele leva a desvantagem Se a gente fizer um comparativo ali Por exemplo Com o Bale rapaziada O Bale tem muito mais tendência A disputas físicas E também a jogadas aéreas É um grande diferencial aqui Das duas cartinhas E foi o que eu disse né Rapaziada Se a gente fizer aqui Um comparativo Das cartinhas de meia direita Que a gente tem no mercado Acima do geral 95 Nós temos apenas 18 cartas E isso é muito pouco Para uma função Tá rapaziada Certamente existem opções Mais baratas Temos o Gelson Martins Que eu acho que dos bons e baratos É o melhor Temos o Carlos Soler Que é uma carta muito top também né Acredito que pra disputa Seja uma carta até um pouco Mais incisiva Que a própria carta do Hazard né Que é uma carta mais de ataque Temos o Diaby Que entrega muito Mas infelizmente Não tem um fôlego legal E outras cartinhas né O Berard e o Tots É outra carta bacana Mas infelizmente Não faz uma cobertura de corredor Igual do Hazard O Ocoxa é a mesma coisa E inclusive mano Podemos destacar até mesmo O David Beckham Nessa lista Assim Se a gente comparar Com todas as opções Que a gente tem Eu acho que o Hazard De fato É o melhor Principalmente No que tange A aspectos gerais Mas aí Entram outras coisas Né rapaziada Entra a questão Que ele não tem Trozamento Coringa Então o Gnabry O próprio Beckham O Berard e o Ocoxa Podem ser melhor Do que ele Temos a questão física De disputas Que sabemos Que o Marcos Lorente É uma carta Nesse aspecto Muito mais vantajosa Do que o próprio Hazard Mas se a gente parar Para pensar Na função Em meia direita Atuando em linhas À frente Sem sombra de dúvidas É a melhor opção Que a gente tem Aqui na temporada Enfim Rapaziada Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Caso você use Em meia direita Comenta aí Qual você está utilizando Né Se você aí Achou uma carta Que caísse bem Dentro do seu grupo De entrosamento E é nóis Dá uma passada Nos nossos vídeos Anteriores E volte aqui no canal Nas próximas horas Para mais conteúdos Tchau tchau E até lá